O irmão Caio Andrade, quando eu conversava com ele lá fora, logo que cheguei, eu fiquei lembrando que eu conheci o Caio desde criança. Talvez o Caio deveria ter seus cinco ou seis anos, né? Naquela época, eu vi pequenininho, eu e o meu esposo, são meus amigos, e nós também participamos de classe na escola bíblica. Então, sempre eu estava ali encontrando o casal com os seus filhos, né? Que felicidade o pai nasceu no lar cristão, e desde cedo, ele está sendo ensinado nos caminhos do Senhor. Então, filha, muita alegria para mim, o pai, hoje, de apresentar, é viver o seu crescimento na estrutura física, na estrutura emocional, e, principalmente, na estrutura espiritual. Ele é crente em Jesus Cristo, naturalmente, que na vida secular, ele também tem progredido, já terminou o seu curso superior. Tudo isso nos dá muita alegria, mas, principalmente, porque ele é crente em Jesus, e a sua vida tem sido de testemunho. Você sabe o que o Caio está fazendo hoje? Ele participa da organização da União de Jovem, participa também dos nossos ministérios aqui na igreja, dos projetos mencionados. E ele é vice-presidente da Juventude Batista do Amazonas. Então, o crente, para que ele possa realmente testemunhar, ele precisa servir. Nós estamos aqui, neste mundo, para servir, e não para sermos servidos. Então, Caio tem que demonstrar isso no serviço que ele realiza, aqui na igreja, fora da igreja, e outras atividades também, que o mundo é congésico, ele participa e tem levado a sério os ensinamentos que ele recebeu desde criança. Por isso que a palavra que eu digo, né, ensina o menino no caminho que deve dar. E até quando crescer, não se desviará a mim. Então, Caio, é de duas alegrias que eu faço a palavra para você. A resposta é como é que a gente fala na nossa igreja, não é? Mas a gente prega a palavra depois disso. Depois de um convívio, por ter isso. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, eu agradeço ao Senhor. É o privilégio que Ele me deu de pertença para uma igreja que me refina. Uma igreja que cuida, não só do meu sustento, do quesito profissional, do quesito ministerial, mas também da minha vida. Então, ao longo desses anos, tive, reconheci líderes importantes na minha vida, acompanhei os ministérios, a organização, que foram importantes para forjar o meu caráter. Então, é muito bom pertencer à Igreja de Cristo, em especial a primeira Igreja Batista. E é um desafio. Falar em todo o quanto é tanto é mais fácil. A ideia de casa é mais complicada. Então, a gente faz o esforço. Vamos falar hoje sobre conversão? Vamos falar. Quantos aqui já são convertidos? O humor é legal, bacana, bacana. Talvez, você não saiba mais do que é isso. Claro, a gente vai falar sobre isso. E talvez você não tenha a maior decisão, a maior e mais importante decisão da sua vida no final. Mas, como a gente vê na Palavra de Deus o que Ele diz sobre conversão? Não exatamente sobre a Palavra de conversão, mas sobre uma análise que nós precisamos fazer sobre a conversão. Os meninos concordam, vai? Ah, sim. 2 Coríntios 13, 5. Vamos lá? 13, 5. 2 Coríntios 13, 5 diz assim, ó. Examinem-se para descobrir se vocês estão fitos na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unindo com vocês. A não ser que vocês tenham falhado completamente. De novo? Examinem-se para descobrir se vocês estão fitos na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unindo com vocês. A não ser que vocês tenham falhado completamente. Vamos lá? Senhor nosso Deus, muito obrigado por ter sido a privilégia de continuarmos estudar com a Palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter a Palavra de muitos lugares. Então, a gente nem consegue ter acesso a essa grátis estrutura. Aqui, Senhor, no nosso país, a gente é lindo para estudar e aprender mais sobre ti. Deus, isso me esconde atrás da sombra da tua voz. Porque eu vim falar exatamente o que é que eu quero dizer. Pois eu venço a sua vez. Então, nós vimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, a vida, ela é cheia de incertezas. A irmã dela falou que me viu pequenininho. Ela disse também que eu cresci, não muito. Quem conhece meu irmão sabe que o que meu pai me dera com meu irmão, não dá para mim. Porque ele cresceu bem mais do que eu. Mas isso daí é que a gente resolve o caso. O importante disso é a gente saber que, quando a gente cresce, a gente pode ser a certeza de que a vida não é certa. Não é uma coisa que tem pergunta e uma resposta exata. Quase que eu não tenho nessa. Você se questiona com quem você vai casar, ou se você vai casar. Você se questiona se você, pelo menos é na moral da vida. Você se questiona com a igreja que você vai fazer parte, se ela já não te receber. Você pergunta, como é a sua profissão? Ah, não, mas tudo é o século, meu pai, minha mãe quer que eu seja aquilo, eu quero que eu seja aquilo, mas não vai ao século. Estou incerta. Mas as pessoas também têm muita incerteza sobre a pessoa de Deus. Quem Deus é? O que Deus representa? O que Ele significa para você? E essa é uma das incertezas que vai te acompanhar por toda a vida. A menos que você for uma decisão. Que é justamente, não me venda a ser feita. A palavra de Deus nos desafia a nos questionar, sempre que possível, sobre a nossa espiritualidade e sobre aquilo que nós temos de conhecimento sobre o nosso Deus. E agora eu falo sobre a contradição. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, quando a gente reconhece que Ele morreu por nós, nos livrou dos nossos pecados, nos ter de novo amigos de Deus, isso se torna, isso faz com que nós nos tornemos convertidos. Mas o que é conversão? O estudo de hoje, o que a gente está conversando, vem de um pastor que tem educado muito na minha vida. E ele pondera algumas, alguns ídolos importantíssimos para nos avaliar, para que nós possamos fazer alto a mais, e verificar se a conversão realmente é uma realidade para a nossa vida. Ele faz 30 questionamentos. Eu vou trazer apenas alguns para vocês. Mas, conversão, eu não consegui responder exatamente o que é, mas eu não sei o que não é. Conversão, ela não é ser convencível. Convencimento é diferente de conversão. Uma coisa é você ser convencido daquilo. Uma coisa é você ser convencível daquilo. Então, uma conversão não é ser convencível. Não é uma simples decisão. Não é ter o seu nome enquanto membros da igreja e nem dela apresentar. Não é acreditar que Jesus existiu. Não é falar o evangelho de eles. Não é acreditar que a distribuição em outras religiosas, em outras congregações, faz a de você convertido. Eu gosto de pensar que conversão é como se fosse uma cirurgia. É como se fosse uma cirurgia que o Espírito Santo faz em você. Ele pega, chama de ser, e convida a ter relacionamento com Deus. Você aceita ter esse relacionamento com Deus. Reconhece que Ele se interessou primeiro com você, antes de qualquer coisa. E Ele faz a cirurgia, a famosa cirurgia em você. Ele muda o seu mundo. Ele transforma coisas que não se adequam, nem a realidade da sua natureza, nem a realidade de Deus para você. Dos planos de Deus para você. E Ele começa essa cirurgia. Ele está nadando, e Ele está transformando, para que a cada dia, você se torne o mais parecido com a Deus que Deus tem a sua vida. Ele quer isso. E a gente vai conversar sobre algumas dessas realidades. As vezes, a gente vive em uma fé feita. O que é a fé feita? É a fé de um tira. É a fé pirata. Assim como a gente vai sempre com uma camisa do Brasil pirata, já tem, tá? Já tem. Então, se você propriamente leu uma camisa do Brasil para o Natal, você estive de que ela é original. Né? Porque já existe, e antes de lançar a original, já tinha feito, concorda isso, a pirata. E a gente vive em uma fé feita. Uma fé de uma divina. Que a gente fala o que é Deus, a gente vem à igreja, a gente até tem séculos hábitos e tradições de Deus, mas a gente não é. A gente não é. Estamos errados. Portanto, talvez nós não sejamos convertidos. Vamos a alguns questionamentos para nos ajudar a abrir um pouco essa mente. Lembrando também, alguns desses questionamentos que eu vou trazer para vocês, não são complexos. Não é tudo isso aqui que você respondeu e definiu alguma coisa. Ele vai lhe ajudar. Tá bom? Então, se escapar alguma coisinha aqui, vale a pena você continuar fazendo a sua análise conforme a palavra do mundo. Vamos lá? Viver. Você se diz cristão, você se diz convertido, mas você prefere acompanhamento de crente, de outros crentes, ou você sente certa repulsa aos crentes? Uma pessoa que vive uma vida diferente, uma vida com Deus, ela tem amor à família de Cristo. E amar a família de Cristo, é, antes de tudo, promover a sua própria renúncia. Renúncia do seu crente, renúncia do seu gostar, das coisas meniníssimas e malandríssimas, aquelas coisas que você não gosta, em busca do convívio social, em busca do convívio cristão. Então, você tem prazer em participar dos cultos, cantar com seus cristãos, e ser voluntários, na igreja. Não sei se vocês, nossos estudantes, sabem disso, talvez não, mas, boa parte, grande maioria, das pessoas que trabalham em igreja, são voluntários. se a gente não recebe nada, a não ser a alegria, de poder servir ao Deus que eu quero. E, e olha pra nós, e nos chama pessoas tão imperfeitas como somos, a participar de um serviço, que é tão perfeito como Deus. E, esse critilégio, de estar com a família de Cristo, nos dá um ponto positivo, pra que, talvez, isso nos mostre realmente, que nós temos uma vida diferente. Próximo. Você se entristece, quando pega? Quando você é, qual é a sua sensação? É uma sensação de, não, deixa eu passar. Ou então, assim, não, o que você fez hoje no seu dia? Ah, eu levei meus filhos na escola, eu arrumei isso aí na escola, depois, uma hora do almoço, não sei como, meu marido, minha esposa, em seguida, eu fui trabalhar, depois eu fui para a pós-graduação, na faculdade, e no final do dia, eu fui fazer os cálculos do meu trabalho, e deviei certa quantia, depois eu fui escovar meu dente, domingo. Qual o que é? O que é? O que é que ele falou? Ah, você desviou alguma coisa? Você errou? Ficou? Tá, não, mas isso faz parte do meu dia. Como eu falei, você não se sente nem um pouco rico, você faz essas coisas? Não, isso faz parte do meu dia. Como eu te falei, isso faz parte do meu dia. Ah, quem não tem uma vida diferente, não aguenta, de tanta tristeza, quanto é? e já tem Jesus que você se mandou? Quando o erro, o erro, se torna uma coisa de bom. Ainda que seja o pequeno, ainda que você não tenha reconhecido aquele erro na mesma hora, mas, com o passar tempo, você fica mal, não é? isso é quase um ponto. Quando você promete, como você se sente? Próximo. Você, ah, tem, ah, admirado, o apaldito, o estilo de vida das pessoas que não tem Deus, não conhece a Deus? E, os condena? o estilo de roupa das mulheres que você viveu na novela, do estilo de roupa que você vê na televisão, nos filmes, que você sabe que não é adequado, que é provocante, que, de certa forma, geraria um desconforto, ou, então, a maneira de falar, a maneira de ler algum tipo de obra, que você sabe que tem nada para ele evitar, nada vai contribuir para a sua vida, é isso que você gosta? É disso que você sabe que é verdade? O que? Não? Não, tá? Não, tá? Isso, eu só assisto, ah, a rede de boas novas, se você quiser fazer o que é, eu só leio, ah, artigos que estão, isso está feito pelo site, só vejo as coisas do site da PIM, que tem coisas de estudante, que não tem nada a ver, claro, não, não faço nada disso, mas, pulando, deixa eu te contar, se você fizer o download, backup do celular dele, enfim, tanta coisa horrível, pornografia, fotos indelírias, contentares, mensagens que não tem nada a ver, tá, você não faz, não, eu não, mas tu não faz, quem vive um estilo diferente, com o Cristo, costuma não, eu digo costuma, porque é da própria natureza, a gente compara, a nossa vida com a de outro, mas ao longo do tempo, o Espírito Santo, que ele fez a cirurgia, ele nos ensina, que, comunidade de grávida, não é parte do perfil, de uma pessoa da vida, totalmente diferente, tá, não é uma pessoa da vida, próximo, você projeta, os seus planos, só para essa vida, ou você espera, a volta de Cristo, ah, Caio, mas como assim, é, não, não é, não, isso bem, você, baseia, o seu dia a dia, só naquilo que você, gostei do livro, só naquilo que você, acha, que você, vai, vai acontecer, vai ter um momento, ou você pensa, na sua eternidade, não estou dizendo, que você precisa, pensar, ah, o ponto vai ser a sua casa, no céu, se você vai ter, ou a casa no céu, ou o fato, de você, você vai ter um lugar no céu, já é, você já é, está maravilhoso, mas, você tem, conquistado, o sonho, para a eternidade, como por exemplo, a, o conhecer do seu pai, ou da sua mãe, do seu vizinho, do seu melhor amigo, que ele conheça a Cristo, mesmo Cristo que você já conhece, você sonha com isso? Você sonha com aquele seu pai, ah, ou a sua avó, que é tão bonita, às vezes, e que já se vestiu, então, realmente, assume o compromisso, transforma-se em vida, aceite transformar a vida, para que se torne uma pessoa melhor, isso são coisas, que você pode pensar, projetando, não só, mas, que se torne, rica de perigos, próximo, ah, você, que agora é cristão, conhece a Cristo, é diferente, você, pratica menos pecados agora, do que você praticava antes, eu confesso para vocês, que eu pensei, várias vezes, antes de trazer essa pergunta, para vocês, porque, eu, meu testemunho de vida, não é um testemunho, ah, ou um estudo jovem, tão impactante, no sentido de, ah, eu levava uma vida, com mais drogas, esse outro desculpou, ou então, eu era, ah, não sei, totalmente diferente, e, a minha vida, causava constrangimento, entre as outras pessoas, e por isso, foi o pai, eu não tenho esse testemunho, para dar, porque, ah, eu realmente, eu, cabe numa questão, e, foi cobrado isso, de mim, não só, de mim, mas, do Senhor, a responsabilidade, de um lado, de um lado, de um lado, que eu fosse, mas, como, ah, uma pessoa humana, eu fui, criança, adolescente, sou jovem, tá, sou jovem, e, permanecerei jovem, tá bom, o ano que vem, eu já não estarei mais, não jovem, mas vou continuar, e, não adianta, não estar de lado, e, essa construção, fez com que eu compreendesse, que, a minha vida é um testemunho, não um testemunho, de uma vida perfeita, mas um testemunho, de uma pessoa, que, cresce, e muda, e que fazia, coisas diferentes, e cada dia, vem começando, coisas melhores, fortes, mas, talvez, essa não seja a sua realidade, talvez, você tenha, tido uma vida, totalmente diferente, daquilo que você tem, na noite, é realmente diferente, o seu vizinho, se nós, possamos fazer hoje, uma entrevista, pessoal de mídia, publicidade da primeira vida, fôssemos fazer, uma entrevista, com seus vizinhos, o que eles, diriam sobre isso? Com seus pais, com seus familiares, com seus irmãos, eles, estariam testemunhos, positivos, sobre você? Cristão, é só se for dia de domingo, porque, no sábado, véspera, e domingo, o bicho pega, tudo bem, é? Fulano? Não, pense, dia de domingo, é o mesmo, na segunda, e o mesmo, até o próximo domingo, próximo, ah, isso é legal, quando você, pensou no seu pastor, ou na sua igreja, o que que tem na sua mente? Críticas, ou agradecimentos? por que que eu pergunto isso para você? Porque, no comecinho, quando eu, 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 pertenço, nós, que crescemos, ao bafão do mundo, e, graças a Deus, o Senhor, destinou, uma pessoa, ou pessoa, de nossos inimigos, para cuidar de nós, da felicidade, reunir os nossos, e, isso, juntamente, comigo, com você, formamos a igreja, no final do futuro, você consegue colecionar na sua mente, maiores críticas, ou maior quantidade de acontecimentos, digo mais, quando você assume, pertencer a uma igreja, ao povo, a sua vida de Cristo, o Espírito Santo transforma você, em igrejas situações, e você começa a reconhecer a sua condição, em que ela precisa mudar, deixa eu contar com uma coisa para vocês, aí, é o melhor lugar para você, se você se permite, ser pastoreado, ensinado, mas, se você não é, tratado, você se torna a pessoa, eu compartilhando com, geralmente, com os meus, e com os meus mais próximos, eu digo que, não existe, o melhor lugar para você, entender, a ter relacionamento, do que dentro tem, na igreja, você aprende a falar, a frente, a frente, é essa, a frente, na igreja, você aprende, a sentar com alguém do seu lado, alguém do meu lado, seus colegas de trabalho, para machucar, seu trabalho de Cristo, na igreja, você aprende, a se curar, um pouco para falar, uma coisa que devia vir, para responder ao mal, o ensino, você, o homem, na igreja, você aprende, que os seus bens, são importantes, mas, que a sua vida, o seu serviço, é muito fácil, você é uma pessoa, ensinada, pastorada, próximo, você já foi zombado, humilhado, ou perseguido, por causa de Jesus? Essa ideia, eu gostaria, que você já, respondesse, com as dúvidas, tá bom? vamos lá, se você, alguma vez, já foi, já sofreu, essa, já teve essa sensação, de ser xingido, ou deixar no dia inteiro, ou estar humilhado, ou zombado, pelo fato de você, carregar, a vida, o que é de Deus? Né? Eu sei bem, qual foi a sua sensação, de indignação, de indignação, de revolta, nem cai, porque ele não tinha, nem sensação, de uma humanidade menor, eu não entendo, isso aqui está, foi dando, problema em curso, bater o levo, a gente pode começar, sentir, bater o levo, ou outra humanidade também, mas, hum, ser humilhado, zombado, e, deixar, nos quenteio, às vezes, por causa de Jesus, precisa, é uma das melhores, sensações, que eu tenho, é, vou explicar, calma, ninguém precisa, bastante, precisa, ninguém precisa, sentir isso, mas, quando a gente, fala de Jesus, e sobre o autor, do que você viu, que foi capaz, de nos tirar, de uma situação, totalmente ruim, da despedida de novo, em relação a tempo, com o caso dele, faz com que, nós, se chamamos, preenchidos, por gratidão, e, não ser feliz, então, esse é muito rápido, de uma situação, e isso a gente encontra, lá no Filipenses 1, no 29, ok? Filipenses 1, 29, diz assim, pois ele tem dado, a vocês, o privilégio, e o privilégio, não somente, o privilégio, mas também, sofrendo, todo. Conta a história, certa vez, numa sala de universidade, numa sala de universidade, um professor, daqueles mil, a ter, chegou, e conversou com seus alunos, e, eles, sempre, tentam ir caminhar, por esse, alguns, não todos, mas, a maioria deles, teve que caminhar, falar com um assunto, que te deixou, te mostrando a dia, e, naquela turma, tinha um cristão, na verdade, uma moça, e, ele chegou, e começou, a afrontar, e, começou, a falar, as situações, diz que, ela, sempre, na verdade, porque, ela cria, ela, Deus, e, ela, e, enquanto, chegou, no final, da situação, e, da aula, ele, chegou, diante de coração, e, ela, ela, ia embora, um ano, então, foi, professor, de novo, sim, o que você achou, desse nome, da minha alma, não, professor, o senhor, né, exagerou um pouco, a partir do que o senhor sabia, que eu era cristã, mas, exagerou um pouco, mas, tudo bem, não, tudo bem, é, tudo bem, ah, mas, é, deixa eu te dizer, você não mudou nada do conhecimento, que você tinha antes da aula, eu te dei vários indícios, de que, o que você teve, é verdade, você ainda vai continuar, aprendo, nesse, nessa bíblia, nesse livro, que diz, que uma baleia, um peixe grande, comeu um homem, e ele passou três dias, na barriga do peixe, você ainda vai meditar nisso? Como? Como assim, vou? É, mesmo, ainda que esse livro, me dissesse, que foi o homem, que podiam avaliar a dor, mesmo assim, também, ser, ser, exigência, de seus bebês, de seus vizinhos, ainda, que, qualquer coisa, sobre você, eu, continuarei, em vez, próximo, você vive, consumido, pela dúvida, no momento, sentindo-se salvo, e no outro, sentindo-se impedido, essa é, constância, no dia a dia, no dia a dia, é uma realidade, para você, um dia, você acorda, se sentindo salvo, no dia seguinte, hum, não, talvez, ou no pior, talvez, não volte a acordar salvo, de certas falhas, no relacionamento, certa distância, no seu relacionamento, com Deus, e, isso é natural, com as partes, da vida de cristão, isso, vem mais à tona, quando você está passando, algum problema, ou quando a leitura, da palavra de Deus, da oração, não é algo constante, para você, você tem aborrecido, um pouquinho, essas atividades, ou não tem congregado, ou não tem estado, com as pessoas, junto com o tempo, e o tempo, e o tempo, e o tempo, isso não é real, e pode ser real, mas a certeza, da salvação, é algo, que não pode ser real, porque a palavra de Deus, nos garante, que uma vez, que nós não conhecemos Jesus, como nosso Salvador, a gente, automaticamente, insere, no livro da vida, e o prazer, de saber, que um dia, nós estaremos com o Senhor, é algo, que faz parte, da vida do Senhor, é a certeza, que faz parte, da vida do Senhor, uma vez, que você, toma essa decisão, não pode, Ele, não aborre mais, próximo, você sente, a alegria, da salvação, percebeu, que o Espírito Santo, em você, e com isso, tive experiências, com Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo, não, ainda que ele possa, ele, não, faz a cirurgia, completa, com você, na verdade, ele, trabalha, na sua vida, à medida, a medida, que você, deixa, ele, trabalha, se existe, alguém, que é uma, referência, de gentileza, também, esse, é o nosso, o Espírito Santo, ele, não, na medida, que você, não, permite, e ele, o Espírito Santo, tem aqui, uma situação, que você, não, pode, o Espírito, está bom, isso aqui, você, mexe todo o Espírito Santo, mas, esse, eu gosto, esse, eu estou de estimação, não mexe não, tá bom, tá bom, mas, deixa eu te contar, você não vai ser completamente feliz, e eu vou mexer, esse, ou, nessa situação, não, não interessa, aqui você não mexe, mexe com o Espírito Santo, e ele vai responder, porque ele quer, que ele mexe, e, quando você permite, que ele faça essas mudanças, em você, você conversa, a ter experiências, com ele, que nós chamamos de, marcos espirituais, a Passão de Ler, falava muito, muita gente, sobre o que se quem já fez, ou, os espirituais, de Deus, que foi prestado, de várias maneiras, a reconhecer, os marcos espirituais, que o Senhor, já fez, o Espírito, e o Pai, de estar fazendo, e já começar a imaginar, aqueles que ele falava, marcos espirituais, são, aquelas situações, aquelas vivências, que só você, experimentou, que no momento, você não deu a primeira atenção, mas, você olhando para trás, e olhando o histórico, você vai perceber, que aquela situação, foi importante, para o que você é hoje, ou uma conversa, ou uma viagem, ou um sinal, uma tragédia, foi importante, para que você mudasse, e fosse a pessoa melhor, do que você é hoje, e essas situações, que você coleciona, são seus marcos espirituais, e você tem tido, e você tem reconhecido, esses marcos espirituais, quando cheguei a casa, e seu examino, eu faço para você, 15 minutos, pega uma folha de papel, em uma caneta, e comece a colocar, no papel, tudo aquilo que você lembra, isso que eu já vejo para você, situações, em que ele já te livrou, e que ele te acompanhou, coloca, descarga no pé, depois disso, você tenta colocar em ordem, olha, essa situação foi a primeira, e essa, essa foi a primeira, depois não, essa foi a primeira, anos depois, você coloca isso, no final, você vai ter uma história, e você, e você, se você, não terminar, a lista, você pode continuar, no jogo, isso que você imagina, mas, eu já fiz essa situação, e terminei, um certo ponto dela, chorando, mas chorando de alegria, porque eu rodei, e acompanhei o amor, e já me abençoei bastante, com testemunhas de irmãos, que fizeram também, a relação com seus marcas espirituais, e começando a contemplar, o agente de Deus, ao ponto da sua vida, e cuidar dele, até, quando você, ainda não era a noite, e aí, a gente já vai encaminhando, para o final, a, sua fé, ela é baseada em Jesus, ou ela é baseada em Deus? quando, uma situação, você acha, que é o máximo, trazida por um homem de Deus, que você acha que é o máximo, ou que você pense, que é o homem de Deus, ele cai, ou ele comete, alguma coisa, ele te decepciona, mas, você diz, não, ele, caiu, o homem de Deus, ele cometeu, aquilo que eu me cometei, Jesus, eu não quero saber, o que você quer dizer, você foi convertido, ao Senhor, ou ao Senhor, você depende, de pessoas, constantemente, para te fazer, caminhar, e desejar, sentir Deus, assim, há momentos, que pessoas, são fundamentais, e há momentos, que você, é fundamental, para alguém, mas, desejar, o seu Deus, é uma necessidade, que você recebe, todo mundo, quem é, que mora, no seu coração, essa pergunta, a gente faz, geralmente, para as crianças, né, e mora, no seu coração, se a gente perguntar, para o Felipe, que mora, no seu coração, ele vai dizer, Jesus, às vezes, a gente, acha, que essa, figura, morar, no meu coração, é só para a criança, mas, não é, é, aí mesmo, que a gente, se lembra, o que ele, já não, o que ele, 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 sabe disso, você sente, uma vez, uma criança, chegou, foi ao pediátrico, e aí, o mestre, fez as consultas, né, os ensinados, analisos, de prática, chegou, a criança, começou, e falou, quem é que vai aqui dentro? É, é, é um super-homem? Não, quem é que vai aqui dentro? é o Homem-Aranha? Não, não é o Homem-Aranha, quem é que está aqui dentro? É o Mickey? Não, não é o Mickey, criança, não é o Mickey, não, não é o Mickey, e o senhor, então, quem é que vai dentro? O Mickey está na minha cueca, o Homem-Aranha, não é lógico, mas Jesus está no meu coração, ele começa a fazer, assim como uma criança, sabe, a minha cueca, você sabe, agora sim, você tem certeza, que a sua cabeça, a última história, certa vez, um, um, um pastor, uma igreja, de longe, estava, pregando, e ao final, do púlpico, uma pessoa, que não, que não, que não está no meio, de corpo, meio que o Messias, eu não acredito em ser isso, excelente, eu não acredito em ser Deus, não acredito em que ele pode transformar vidas, não acredito, e eu quero que o senhor me prove, geralmente, nós somos praticados a fazer, certas provas, sobre, quem é que vai ser, mas eu comento para vocês, com a maioria dessas provas, de ir na sua própria vida, e com as coisas que você faz, que é diferente de uma pessoa, que ainda não pensa, e, o pastor, se for desafio, e na semana seguinte, ele aceitou um desafio, nesse sinal, vamos fazer assim, eu vou trazer, alguém, para exterminar sobre esse Jesus, e você traz alguém, para exterminar sobre, não ter Jesus, e a diferença, que você faz com o meu Deus, pode ser? pode ser, passaram-se uma semana, passou-se uma semana, chegou no domingo, passou-se, chegou na igreja, com mil, cristãos, ardentes, de vontade, de testemunhar, sobre o que Cristo fez, na vida de caramba, e o nosso amigo, não chegou por quem é, zero, não adianta, você, 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 bateu o pé, ele ainda não tinha, o que você, o privilégio, de servir a Cristo, é importante, é um prazer, é, significante, para só ele, para a sua existência, mas ter a certeza, de que ele mora com o Senhor, que você é salvo, e mais a vida, é muito mais, prazer em Deus, vê o que você vai fazer, com o que você, pensado sobre isso, falei, 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 acompanhei o relacionamento, alguns não se responderam, ou se você atiou, respondeu um dia, talvez, for incomodar, mas se você, isso não aconteceu, com você, não, aconteceu, e me incomoda, bastante, muitas vezes, mas agora, só me sei, o Senhor Deus, se você for, use esse instrumento, para agradecer, pelo Big Level, o que você, que é. e de um dia te convidar por ele a fazer parte da sua e agora desce mas se por atras você ainda não tem necessidade de um dia quero dizer que essas perguntas você pode responder e todas elas serão verdade a partir do momento que você convidar amor a sua vida como eu falei Jesus é muito nem na sua vida ele começa as transformações também se você ainda não tem convidado a namorada aí se faça talvez você queira fazer isso então é uma forma muito simples só você você vai convidar o amor a sua e a partir desse momento você permite que ele faça mudanças para a sua vida dê aí a procuração que você vai poder dar para outra pessoa para resolver os seus problemas as pessoas que sabem que não 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 deixa a gente mostrar o que ele faz para alguém que se permite se mudar Senhor nosso Deus muito obrigado Cristo pelo privilégio de ser salvo Senhor Jesus muito obrigado Senhor pelo privilégio de ter Jesus morando em nossa vida e fazendo parte do nosso convívio e transformando aquilo que nós eramos antes a coisas muito melhores muito obrigado Senhor pelos nossos marcos espirituais que estão vindo para que nós entendessemos ó Pai que Tu cuidas de nós e continuas lá amargando Deus muito obrigado Senhor porque a alegria da salvação é algo que Tu desejas que sintamos todos os dias muito obrigado Senhor porque essa certeza faz com que a vida vá realmente a pena muito obrigado Senhor porque Te adoraram sozinha e também com a igreja pois nossos irmãos é algo também que Tu nos dá para nos alegar ainda mais um pouquinho Deus mas e ainda se ainda não tivermos contorno sobre Ti ainda não fechamos ó Pai uma parceria sincera fiel carinhosa com Ti ó Pai Deus Deus nos incomoda pois o Espírito Santo está desejando fazer assim em nossa vida que Ele nos constrange que Ele nos tem compreensa da necessidade de sermos diferentes Deus faz isso esteja a vontade para mudar nossa vida inclusive aquelas situações ó Pai que a gente deixe de irigir ou conhecer mas mexe com isso cura e transforma para que vivamos uma vida autêntica diante de Ti e diante das pessoas te amamos nós então eu vou chamar Jesus Amém